E aí clã, Xaldão aqui, hoje a gente tá voltando com o Salt and Sacrifice, Souls Vani é sensacional para PS4 e 5i, também disponível na Apple Store, que provavelmente vai estar disponível para mais plataformas, no futuro, vamos continuar com a gameplay. Tudo bem, a gente tá jogando com o menininho careca, e a gente tá na primeira área do jogo, e a gente vai continuar. Hoje a gente tem que caçar mais magos para concluir mais ou menos a primeira parte. E da sequência para o próximo. A gente vem aqui no portal, deixar aí o negócio escrito. A gente já tem acesso a Bulgueran, mas a gente não vai ainda, a gente precisa ficar um pouquinho mais forte. Nada melhor ficar mais forte que derrotar os magos. A gente tá jogando sem armadura, sem nada, só usando o nosso bonequinho aqui, espadinha e escuda. Ó, o escudo bloqueia 100%, mas consome o negócio, a gente não tá usando nada disso. Tudo bem, primeiro vamos atrás do Mago de Gelo. Eu andei vendo por aí, muita gente tá um pouco descontente com este jogo. Dizendo que ele é pior que o outro. Eu achei que ele ia ser um pouco maior, e eu sei porque, não consigo entender, porque eles estão descontentes. Apesar de você poder viajar entre as áreas, ele é meio linear, viu? A gente pegou esse poder já na área anterior, e a gente encontra este menino congelado, que vai pedir pra gente derrotar o Mago de Gelo. Seluzende. Vamos, ele é de grau 1, ele é um dos mais fáceis que tem. Juntou vários, pode dar ruim. A gente começa a caçada, a caçada é sempre a mesma coisa, você vai seguindo aí a aura, né? Vamos ver, tipo, um plaza. A gente pode deixar por conta dos inimigos resolver o problema com o chefe. ou a gente mesmo. Pelo menos tem que aparecer na área que ele tá. Outra coisa que é legal. Eles vão... Quando você tá na caçada, eles vão dropando uns itens. Esses bichos que o chefe, o mago, espama, eles dropam uns itens. Você vai usar pra craftarias. A gente pode, ó, só descansar e reabastecer que não perde progresso. A gente pode, ó, só descansar e reabastecer que não perde progresso. A gente pode, ó, só descansar e reabastecer que não perde progresso. Os mais raros são rosinhas. Os mais raros são rosinhas. Opa, opa, opa. Muito quase. Tomar o suco. E aí ele foi já, acho que já pra área final. É, tô achando que sim. Vou comer um moranguinho. Dois, três moranguinho. Feito. Olha só quanta coisa ele derrubou. Tem amarelo, fragmento inocente que te deixa vivo, né, com mais HP. Olha, tem um cara aqui. Pelos deuses estou feito. Obrigado inquisitor, seu comerciante árvore. Voltarei pelo Vale do Perdão, onde abrirei uma loja. Aí, ó. Fechamos um NPC. É aqui onde a gente enfrenta o Celuzend, o inverno, o fone. O pior ataque dele é... Essa bolinha. Não tem nada pior aqui, ó. Estou batendo ele umas duas vezes até ali. Passado o trabalho. Tranquilo, né. Aí a gente pega ele e tal. Agora vamos enfrentar o cara que é um pouco mais difícil. que é do elétrico. O elétrico é bem complicado. Vamos falar aqui com ele. O frio reconfortante me abandona. A própria vida me abandona. Não existe esperança neste lugar. Apenas desespero. Sua destruição traz esperança. Eu concordo. Você concorda? Você persiste mesmo na pura desesperança deste reino? Por quê? Você faz o mesmo. Muito sagaz, inquisidor. Essa foi uma resposta muito sagaz. O calor furioso toma conta desta forma frágil. O frio imóvel se despedaça. E morreu. E aí eles aparecem. Quando você começa uma nova caçada, mesmo os magos que você derrotou, eles reaparecem. O que temos aqui? O monte do peregrino. Olha que beleza. Isso. Aí a gente cai com violência. O que você faz assim que derrota o mago? Volta para a base. Você sempre volta para a base. Para usar todo esse sal aí que você juntou aqui. Com muito sacrifício. Você pode acabar com uma desacerta aí. Ele está fazendo uma build de força também. Não sei se eu comentei. A gente gosta de colocar tudo em força. Usar o menos possível aí de... Das magias. De encanto. A gente não usa nada. Só força. Vamos aumentar aqui as árvores. A gente vai investir no machado. No machado, né? Pronto. Investir dos pontos. Vamos. Deixa ficar fortinho. E a gente vai encontrar aí o NPC que a gente acabou de liberar. Gostaria de ver uma mercadoria, sim. Vamos comprar o valor mais apelão que tem. O machado. O machado escala com força nível S. É o nível mais forte que tem. A gente vai aprimorar ele. A princípio. A gente está sem pira cinza. Olha que triste. Não está explorando direito. Outra coisa que eu não mencionei. Quando derrota os magos aparece aqui. Um set relacionado ao mago que você derrotou. Então a gente derrotou de gelo. De fogo. De veneno. E... De água. Então você tem aí os sets. Mas você faz com os itens que os monstros que ele invoca. Dropa. Isso é legal. Pelo menos eu acho legal. Vamos voltar para lá. A gente tem que escalar tela em cima para encontrar. O mago de elétrico. Uma coisa essencial é colher essas frutinhas. É muito importante colher essas frutinhas. Mas... Por acaso... Seu... Seu frasco... Fulcran. 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 Tiver... Não estiver completando... É por causa... É por causa... Que você não está coletando frutinhas. Comer mais rápido o machadinho. E a gente nem upou ela. A gente vai explorar este lado esquerdo do mapa. A gente não está usando nenhum set. Porque o set é pesado. E a gente está usando muita força. Então... Tem que ficar bem leve para recuperar... Estamina rápido. A ave desse lado. Eu sei. Frutinhas. Os baús que são... Mímicos. Só vai encontrar eles... Muito mais para frente. Japo exótico. Minério de ferro. Então... Não precisa ficar se preocupando com isso. Poxa... A gente não abriu ali em cima ainda. Que triste. E morreu. E morreu. Tá. O bom é que caiu... Já aqui do lado. Frutinhas. E vamos. Só vamos. Juntou. Deu ruim. Tô errando o timing. Gasta bem menos estamina também... Esse... Machadinho. Quantas machadadas a gente pode dar? Machadada pra caramba. A nossa intenção é subir tudo. Quase tudo. Quase tudo. Essa habilidade a gente pegou aí no primeiro vídeo ainda. Quem não tem. Vale a pena tomar um suquinho. A gente vai ficar meio morto... Morto... Vivo. Não vamos... Utilizar aí o... A forma melhor do personagem. A forma melhor do personagem. Por enquanto. Que certo. Esse mago muro elétrico... Ele fica... Onde a gente enfrentou o caçador. É isso. Que belo combo. Aqui é bem na frente desse totem. Aqui tem o esquema. E aqui em cima. Aqui a árvore. Tomou um raio. Onde você... Devora. É a Krix Níngua. Beleza. Vamos caçar. Pra que lado? Ele é complicadinho. Vamos deixar aí os Nínguos... Arrebentar ele. A gente pega só as sobras. Não são muito rápidos. Não são muito rápidos. Apesar de ser um mago de... Mago elétrico. É a audácia desse bicho. Quando você descansa... Sem usar nenhum... Frasco fulcral... Não tem problema. A coisa tá minha. Não gasta frutinha. Legal que ficam... Uns raios. Olha o gordinho. O gordinho é perigoso. Jogando a machadinha. A gente aprendeu a jogar machadinha... Esses dias. Pra que lado? Pra cá. Quantos inimigos derrotados? Fragmento inocente. Que é importante pra voltar... A vida. Vamos voltar. Já que tem tanto né. Por que não usar? A batalha foi boa. Só sobrou... Itenzinho pra gente pegar. Eles estão brigando entre eles. Eles também não se entendem os vagos. Olha só. Ele invocou um bicho gigante ali. Tem que descer. Nossa! Temos uma baita sorte. De cair ainda mais. Já desceu. Já desceu. Que bom. Só bater nele daqui de cima Beleza, vai Tem vários jeitos aí de facilitar a caçada Tem que prestar muito bem atenção aí no cenário Opa, tomamos Pra onde ele tá fugindo? O negócio não para Descansar um pouquinho Olha, apareceu aqui embaixo Eu vi que ele desceu demais Bom que Pro lado do Boa, cara Obliterado Vamos continuar a caça Ficou fácil, ficou fácil Tá meio agressivão, hein? Tomar o suco Vamos puxar ele dali Deixa ele mais pro meio Fica mais fácil de enfrentar Puxar ali, ó, pronto Demora pra dar uma carregada Pra esse poder Poder rodou aqui aí Essa bolinha aí é um tanto mais Falta pouco Falta pouco Pronto, pronto Resolvido o problema Não tem uma fórmula assim muito correta Ele vai tentar esse bicho Vai com calma Com calma e observar Acho que o melhor momento é quando começa a sair dando espadalha pra tudo que é lado E no chão, quantas coisas a gente pegou Com você Cálice Não, onde? Esfolar a sua cara Você tá confusa, não é? Porque quem? Quem é você? Arrancar seu coração Arrancá-lo Leva aqui Você me abandonou Silêncio, onde estão os batimentos do meu coração? Quietude? Onde? Não Silêncio Tá meio confuso Parece Aí, ó Estes são todos os magos Dessa área Com isso você consegue abrir todas as portas E aí, quando você abre a porta Você tem o mesmo mago Só que um pouco mais difícil Aí eu... Sei lá Vamos evoluir E aí, a gente encerra o vídeo por aqui Foi só mais esses dois magos mesmo Quase nível 20 O que eu preciso pra subir nível 20? 1700 é... É coisa, hein? Vamos terminar bonitinho E aí O que a gente vai fazer? Não tem muito mais o que ser feito No próximo vídeo a gente vai achar Essa habilidade aqui, ó Vai melhorar muito a vida Vamos pra Bolguerã Perguntar os chefes lá E os magos de lá Tem um mago que é, ó Caprichado Aí a coisa começa a ficar difícil Fica assim então, pessoal Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Dando de nossos vídeos A gente joga jogo indie Metroidvania com gerações Deixa um comentário pra gente Se a gente sempre gosta E tá lendo E fica assim Até o próximo vídeo E já me serve Encerra o vídeo E aí E aí E aí E aí